Você é uma formosura, senhorita Briggs. Para de gracinha. Não tenho interesse. Adoro mulheres assim. Bem diretas. Round 1. Fight. Eu não sou Manny Field. Round 2. Fight. Round 2. Fight. FIM! 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 Jacky's Dreams wins! FIM! 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 Crônica está certa, jovem. Ela é louca e nós vamos impedi-la. Raiden confundiu sua mente. Round 1. Fight! Já vi coisa pior. Não! Eu nunca erro. Round 2. Fight! É muito forte! Boa! FIM! Tchau! Tchau! Fim! Fim! Desista! Fim! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você me lembra alguém que eu amei? Não deixe isso bagunçar sua cabeça quando eu te bater. Minha cabeça já é uma bagunça. Round 1. Fight! Fácil demais. Sem esforço, sem recompensa. Round 2. Fight! E aí, já acabou? Pelo meu pai! Finish him! FATALITY! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 FATALITY Jacky Briggs WINS Eu estava esperando você. Sua vida, seu nome, tudo isso será varrido da história. Venha, é hora de morrer. Você cai lá no esquecimento. Você errou bem. Você está em frente. 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 A ampulheta estava ao alcance da mão. E só consegui pensar em uma coisa. Meu pai, morto, transformado em corrompido, ressuscitado, desde seu retorno. Ele nunca esqueceu o que fez com a ampulheta. Pensei que, com a ampulheta, eu pudesse mudar tudo. E eu posso. Meu pai não morrerá no massacre. Ele nunca sofre. Ele nunca será um corrompido. Mas, o que eu não morrerá no meio. Mas, o que eu não morrerá no meio. O lugar é o lugar é o que eu não morrerá no meio. Eu sei que você nunca ouvirá isso, mas... Adeus, pai. Eu te amo. 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 Obrigado.